Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos gravar mais um vídeo para o canal. Então, no vídeo de hoje, nós estaremos fazendo um teste neste óleo aqui, que é um óleo de babosa, tá, meus queridos? Ele pode ser usado na máscara de hidratação, ele pode ser usado no condicionador e ele pode ser usado também no seu creme para finalização. Ou seja, o creme de pentear. Então, o que eu vou fazer? Eu escolhi aqui o meu creme de pentear, vou estar usando esse creme aqui, ó, caixa de cinema. E vou colocar, segundo o produtinho aqui, o óleo, você pode colocar a quantidade que você julgar necessário para a quantidade de cabelo que você tem. Como, por exemplo, depende do volume, depende do comprimento. Então, como eu já sei mais ou menos a quantidade de creme que eu uso, eu vou, então, colocar uma colherzinha dessa daqui, de cafezinho, tá, na quantidade do creme que seria para a quantidade do volume do meu cabelo. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o creme, tá, ó, o cremezinho. Vou pegar uma quantidade aqui que eu julgo necessário para toda a minha cabeça, tá? Então, essa quantidade. Vou pegar mais um pouquinho aqui, olha. Cabeça toda. Aí, eu vou mostrar para vocês aí a quantidade que eu peguei. Peguei essa quantidade aqui, galera. Se não der, eu faço mais um pouquinho. Mas essa quantidade, geralmente, dá para o meu cabelo todo. Esse creme aqui, ele é mais consistente também, né? Então, eu vou colocar a colherzinha do óleo, certo? O olhinho, tá? Olhinho de babosa. Vou pegar aqui a colherzinha. Ó, meus amores, não sei se vai dar para vocês verem aqui na câmera, né? Tá um pouco difícil. Mas eu vou jogar o olhinho para vocês e vêm, ó. Ó lá. Uma colherzinha, certo? Então, coloquei a colherzinha. Vou mexer o meu creminho. Com essa colherzinha aqui. Misturar bem. Ficar bem no meu jinho, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um teste. Eu nunca testei dessa maneira, com o óleo dentro do creme, tá, meus amores? Então, hoje eu vou fazer dessa maneira, para ver como é que fica, se fica bom, se não fica, né? E na oportunidade, eu faço a resenha do óleo para vocês. Eu ainda quero testá-lo no condicionador e quero testar ele também na máscara. Mas, por enquanto, eu vou começar testando ele como finalizador. Ok, meus amores? Então, vamos lá, então. Pegar aqui a mesh, que eu já separei, tá? Meu cabelo já está lavado. Então, eu vou começar a aplicar esse creme, certo, meus amores? Vou pegar essa quantidade. Está com o óleo. Vou passar no cabelo todo. Vai passando conforme você vai sentindo a necessidade, conforme você vai passando a mão, você vai sentindo a necessidade. Aí, você vai colocando um pouquinho a mais no cabelo, ou não, né? Conforme você vai sentindo aí o creme. Passa as cores para alinhar os fios, né? Deixar os fios todos certinhos, alinhadinhos. E aí, você faz a sua fitagenzinha, né? Fitagem, você já sabe, né? Minha fitagem é simplesinha, né? Pega a outra parte. Coloca mais um pouquinho, para o sentimento que está um pouco esfareladinho. Inuva bem. Para penetrar bem nos fios. E faça a fitagenzinha simples. Ok, meus amores? Então, eu vou fazer desta forma, na cabeça toda. E assim que eu finalizar, eu venho mostrar para vocês, e também estarei mostrando o day-up. Ok, meus amores? Até mais. Voltei para mostrar para vocês como que ficou o cabelo, depois da aplicação, com este creminho, caixas de cinema, e o olhinho de babosa, misturados dois juntos. Ficou assim, meus amores, ó. Acabei de aplicar, tá? Ele está úmido. E parece que ficou brilhante, né? Mas, quando ele secar no day-after, eu venho mostrar para vocês como que ficou o cabelo, então. Tá bom, meus amores? Me aguardem. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, eu venho trazer para vocês hoje o day-after do óleo de babosa, né? Junto com o creminho lá, caixas de cinema. E o resultado, ó, meus amores, ó. É esse daqui, tá bom? Ó. Definição, muita definição. define até mais do que quando você faz sem o óleo, né? Eu nunca tinha feito assim com o óleo dentro do produto, né? Como vocês podem ver, ó, tem uma excelente definição, né? E... Deixa o cabelo bem brilhoso, deixa o cabelo bem macio, tá? Eu acredito que vocês vão gostar. Só que... Na hora de vocês colocarem o óleo, eu sugiro que vocês coloquem a metade do que eu coloquei. Porque mesmo eu colocando pouquinho, vocês viram a quantidade que eu coloquei lá, né? Bem pouquinho. É... E ficou pegando... Pegando um pouquinho de óleo, assim, na mão, mas... Nada, assim, muito forte, sabe? Mas eu acredito que se vocês colocarem um pouquinho menos, ou talvez a metade, eu acho que vai ficar no ponto ideal, tá, meus amores? E, no mais, eu gostei, tá? Gostei muito da definição que deu. Ficou muito bom mesmo. Eu nunca tinha feito assim. E da próxima vez, eu vou fazer novamente, mas eu vou colocar um pouquinho menos do óleo, né? Pra não ficar, assim, pegando um pouquinho de óleo. Não tá me incomodando, mas tem um ponto de equilíbrio ali que a gente, se a gente for diminuindo, a gente vai chegar nesse ponto de equilíbrio do óleo. Certo, meus amores? Então, conforme a quantidade do volume do seu cabelo, conforme o comprimento do seu cabelo, vai ficar ainda melhor. Então, assim, é... Eu gostei, deu brilho, ficou muito macio, deu balanço. Eu gostei muito, meus amores. Eu nunca tinha usado o óleo de babosa. Eu gostei muito. Assim que eu comecei a passar no meu cabelo, eu já vi, assim, uma maciez, assim, que eu nunca tinha visto no meu cabelo, sabe? Eu acho que o meu cabelo se deu muito bem com a babosa. Então, aquele óleo lá, ele pode ser usado no condicionador, ele pode ser usado na máscara, e ele pode ser usado também no creme de pentear, que foi o teste que eu fiz hoje. Ó, meus amores, muita definição, caixinhos super, hiper, mega definidos, tá? Então, eu gostei muito e indico pra vocês também, tá? Então, quem gostou, deixa o like, deixa o seu like, é importante para que o canal possa crescer, né? Pra gente poder alcançar mais pessoas. então, meus amores, a dica de hoje, então, é essa, que é... Se inscrevam no meu canal, tá? Comentem se você já usou o olhinho, comenta lá como é que é, se você gostou, se ele é bom mesmo, se foi bom no seu tipo de cabelo, tá? É indicado mais pra cabelos secos, tá, meus amores? Então, é isso aí, tá? A dica de hoje foi essa. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, até mais e cuidem-se na pandemia. Tchau, tchau, meus amores. Fui.